Quero compartilhar com os irmãos o texto bíblico que está na carta do apóstolo São Paulo a Tito. Capítulo de número 2 Exortação Aos idosos, as mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Capítulo de número 2 da carta do apóstolo São Paulo a Tito Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, purdentes, são os na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dada a muito e nem pouco vinho. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Amarem os seus maridos e amarem seus filhos. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, semelhantemente, os jovens, que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E todos dizem? Amém! Ensinar, exortar, edificar, educar. Enquanto Jesus não voltar, teremos que fazer este trabalho. Tendem vista os dias maus que estamos atravessando. É um absurdo o que está acontecendo no contexto, não vou dizer lá fora, da igreja, da igreja. Mas eu devo dizer aos irmãos e aos pastores que todos nós temos sido ensinados. Todos nós, todos nós, todos nós. Podemos fazer errado, se quisermos fazer, mas nós fomos ensinados certos. Eu não aceito e não admito ninguém dizer que nós não temos ensinamento. Nós temos ensinamento. Agora, se eu quiser desobedecer, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem juiz, não tem delegado, não tem promotor, não tem advogado, não tem ninguém. E se eu quiser obedecer, não tem diabo, nem inferno, nem a mãe do diabo, nem o cão, nem o capeta. Eu obedeço acima de pau e de pedra e chego lá. Aleluia! E observem que Paulo, o apóstolo, na minha linguagem, o grande bandeirante do evangelho, ele disse para Tito. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Tu fala o que convém a sã doutrina. No livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 32, Versículo 1 está escrito Goteje a minha doutrina como a chuva E destilhe o meu dito como orvalho Como gotas de água sobre a relva A chuva de enxurrada, ela tira a fertilidade do solo Mas a chuva que cai fininha, ela tanto beneficia a lavoura como fertiliza Goteje a minha doutrina E Paulo disse a Tito Tu, porém, fala o que convém a sã Fala o que convém Porque tem coisa que não convém Fala o que convém Os idosos ou os velhos Que sejam Sóbrios O que quer dizer a palavra Sóbrios? Quem poderia me ajudar? Moderado Moderado Porque tem gente que é Me desculpe, envenenado Já pensou? Um velho atarentado É um absurdo Ele tem que servir de exemplo Para os mais novos Ele tem que ser moderado Saber resolver as coisas Tratar as coisas Aconselhar alguém E o apóstolo disse a Tito Fala o que convém a sã doutrina Que os velhos Sejam Sóbrios Graves Ponderosos Saiba ponderar as coisas Quando vê um homem jovem Desesperado Meu filho tenha calma Eu tenho mais experiência Do que você Eu já trilhei caminhos Que você não vai trilhar Porque Jesus está voltando Eu quero lhe aconselhar Senta aqui Isso é um tônico É um bálsamo Para a alma Mas quando a pessoa Não tem moderação Eles podem empurrar O burro por cima dos tocos Mas quando ele é moderado Não é assim não Eu já passei Por circunstâncias Semelhantes a essas Eu quero lhe ajudar Eu tenho um bom conselho Olha irmão Um bom conselho É um salva-vidas É uma válvula de escape E Paulo Disse a Tito Fala o que convém A sã doutrina Que os velhos Sejam moderados Graves Prudentes Sadios na fé Ou coisa excelente É um homem sadio Na fé Em especial Aqueles de cabelos brancos Eles tem muita experiência Os irmãos vão de observar Meus cabelos Não estão todos brancos ainda Eu ainda vou passar Por caminhos Que eles vão ficar Branquinhos Sim senhor Isso não é de comer Farinha não Os cabelos brancos Eles são honras Dadas por Deus E o homem idoso Ele tem que saber Ser moderado Grave Prudente Foi o que Paulo Disse a Tito Sadios na fé Sãos na fé E no amor E na paciência A luz da carta Os romanos A paciência Produz a Produz a Experiência A paciência Produz experiência Aqueles que não sabem Ser pacientes Eles não ficarão Maduros na fé Será sempre um bebê De proveta Mas aqueles que são Sadios na fé Sãos na fé Ele sabe aconselhar Quando alguém está Desesperado Ele tem uma palavra De ânimo De consolo Ele também Tem palavras De oração Eu vou orar Por você E Deus vai lhe ajudar Você vai sair Dessa dificuldade Esse caos Vai passar Essa tempestade Vai passar Essa nuvem Vai desaparecer Paulo ensinou A título E disse a ele Fale o que convém A sã doutrina Que os velhos Eles sejam Sãos na fé Eles sejam Graves Ponderados No livro de Jó Me parece Que doze Vamos ver Se a gente encontra Este versículo Ele é muito interessante Para nós Doze e doze Com os idosos Está E na abundância De dias O entendimento Com os idosos Está a sabedoria Com os idosos Está Não tenha medo De dizer Sabedoria Não está na sua Bíblia Diz sabedoria Diga sabedoria E na abundância De dias O É o homem Entendido Já passou Por tantos Caminhos Difícil Eu disse Certa Feita Aqui Que o jovem Pela agilidade Pela força Ele dá um pulo Daqui Salta do outro lado Mas o idoso Não O idoso Espera aí Vou ver se posso Atravessar Não Mas o senhor Não Eu não posso Pular mais Eu já pulei Quando eu tinha Dezessete Dezoito Agora eu já estou Com setenta Oitenta Eu tenho Que enfiar O cabo Do guarda-chuva Para saber Para saber Se não vou Me atolar É assim Ou não é É Experiência Vivência Mal jovem De não Comigo Não tem Problema É tanto Que foram Cortar a madeira Na mata O rapaz Tomou Um machado Emprestado E lá O machado A lâmina Saltou do cabo E mergulhou Nas águas Do rio E daqui Um pouco Era todo mundo Preocupado E ele Muito mais Porque disse O machado Era emprestado E eu tenho Que devolver Ao dono Ainda que eu Tivesse dinheiro Não dava Para comprar Um novo Porque ele Marcou O machado Dele É conhecido E eu não sei Como vai ser Alguém disse Não se preocupe Aqui nós temos Um idoso Chamado Eliseu E Eliseu Resolve Separado Isso é fichinha Para Eliseu Chame ele Certamente Alguém disse O que é que esse velho Vai fazer Porque geralmente Alguém Por não entender a coisa Isso é um velho Cagá Coitado Olha Tenha calma Tenha prudência Respeite os velhos Dá para dizer Amém Eliseu Eliseu veio Disse o que foi que houve Disse o que foi que houve Esse rapaz Veio cortar A madeira Com a gente Os braços dele É forte Olha o tipo dele E quando ele Deu a primeira Machadada Eu acho que Essa madeira Era cocão Quando bateu Saltou do cabo O machado Não estava bem Acunhado Chama-se Acunhar Saltou do cabo E mergulhou Nas águas do rio E agora Ele disse Calma Corta uma viga De madeira verde Aí Aí cortaram Se meta dentro D'água Lá vem O machado Pendurado Era esse Meu filho Era esse mesmo Era esse mesmo Pronto Bota no cabo E está resolvido O problema Por gentileza Digam assim comigo Com os idosos Está a sabedoria E na abundância De dias O entendimento E Paulo Chamou Tito E disse para ele Além de eu ter Lhe deixado Na cidade De Creta Eu quero Que você ponha Em boa ordem As coisas Que ainda restam Que os idosos Que os velhos Eles sejam prudentes Sadios na fé Graves E que eles sejam também Pacientes As mulheres Idosas As irmãs de mais Idade Aqui não Fiquem zangadas Comigo É a palavra Que está Falando As mulheres Idosas Interessante Que a Bíblia Não diz As velhas As mulheres Idosas Veja como a Bíblia É o livro Interessante Que se chamasse de velha Alguém ficava zangado Aqui Mas está dizendo As mulheres Idosas Dá para dizer Amém? Amém As mulheres Idosas Que sejam sérias No seu Viver É muito feio Uma mulher de idade Que não é sincera Não pega bem Não assenta Não condiz As mulheres Idosas Sejam sérias No seu Viver Como convém As santas Não caluniadoras Já pensou Uma mulher idosa Que é caluniadora É uma desgraça É uma praga Uma mulher idosa Caluniadora Olha Eu não vou aliviar Nada Eu vou dizer Tudo que é para dizer Doe Em quem doer Se precisar Botar Mercúrio Cromo Ou Aquele que arde Um pouquinho Mertiolate Mertiolate A gente bota Mertiolate E se depois Precisar Tomar uma Reforcina A gente aplica Reforcina Água oxigenada Não tem mais Não Não Dadas A muito Nem pouco Vinho A pessoa Embriagada Com vinho Da calúnia Da crítica Do fuxico Da conversa Afiada Não Convém E que ensine as mulheres Mais novas Veja que Paulo está pedindo Que as irmãs De mais Idade Ensine as mais Novas Minha filha Venha cá Olha Eu vou lhe dar Um conselho Que essa roupa Está muito Curta Ela não é De elástico Ninguém Ninguém Fica com raiva Não Tem que Falar Nisso Também Na igreja Tem que Falar E quem Tem que Falar É o Pastor Da igreja Eu não Aceito Ninguém Entrar Nesta Área É o Pastor Da igreja Ele É Sustentado Pela Igreja E quando Precisa Bater Ele tem Que Bater Quem Tem que Bater É o Pastor Dá para Dizer Amém Não Eu não Vou mandar Ninguém Vim de Fora Falar Isso Quem Tem que Falar Sou Eu Lá Em casa Somos Seis Irmãos Nove Irmãos Mas Nenhum Irmão Podia Chegar E Bater A ripa Na Gente Que A gente Não Gostava Agora Se Meu Pai Ou Minha Mãe Podia Mas Outro Irmão Não Podia Não Senhor Não Senhor Não Pode Não E se Fizer Isso Dá Problema A igreja Diz logo Não Pode Não Você Não É o Pai Da Gente É Assim Ou Não É Não Tem Conversa Aleluia Aleluia É Esse Senhor É Desse Jeito As vezes O Irmão Mais Velho Que Não Senhor Você Não Pode Você Não É Meu Pai Você Não É Meu Pai Mas Seu Irmão Mais Velho Mas Não É Meu Pai É Meu Irmão Mais Velho Mas Não É Meu Pai Agora Meu Pai Pode Meu Pai Pode Meu Pai Pode Ele Manda A gente Entrar Na fila Fica Na fila Para apanhar Papai Pode Mas Você Não Pode Oh Glória Fala Em língua Agora Joga A mão Para cima E Dá Glória Eu Quero Ver Agora É a palavra E meter a ripa Na igreja Lá Não Não Senhor Pastor Vai Dizer Você É pastor Lá Em João Pessoa Aqui É outra Coisa Eu não estou Falando a palavra Você está Falando a palavra Mas você tem Que entender Que você está Na casa Dos outros Estou Estou Certo Oxi Maipia Mesmo Oh Glória Oh Glória É Sim Senhor É Dessa Forma É Dessa Forma Glória Deus As mulheres De mais Idade Ensine As mais Novas Olha Por que foi Que eu botei Esse guarda Respeito Aqui Nos bancos Esse banco Essa tábua Sem acento Chama-se Guarda Respeito Aleluia Sim senhor Que as vezes a pessoa Está usando uma roupa Quando tinha 12 anos Aí está com 25 É a mesma roupa Aleluia Mas aí As irmãs Minha filha Vem cá Essa roupa Precisa botar um babado Uma coisinha assim Para melhorar Tá certo É Eu não sou velha Não é ser velha Não É ter respeito Ao entrar na casa De Deus A Bíblia diz Guarda o teu pé Guarda a tua boca Guarda a tua língua Guarda a tuas vestes Guarda o teu corpo Ninguém aqui é de ferro É de carne Ninguém aqui é de ferro É de carne E carne é carne Não vira torcinho não Carne é carne Paulo disse a Tito As mulheres mais idosas Sim E as mais novas A serem o que? Prudentes Uma moça prudente É uma benção muito grande Sabe se sentar Sabe se acomodar Dá pra dizer amém? Dá? E ninguém fica com raiva de mim não É aqui que está escrito Eu estou falando As mulheres novas Elas precisam amar Os seus maridos E as irmãs de mais idade Minha filha ame seu marido Minha filha ame seu marido Você casou com ele pra viver Tem que dizer isso Porque o povo hoje Está perdendo aquele Que chamamos de sentimento E por qualquer coisa Já quer logo Largar o marido É um problema muito sério Para a igreja Você não casou com ele Para viver? Você não sabia Que ele era feinho? Foi você quem escolheu E por que agora fica reclamando? É pra viver com ele Até que a morte separe Ou que se dê o arrebatamento Da igreja Porque lá Não terá esse negócio De macho e de fêmea Lá seremos semelhante Aos anjos Mas enquanto estiver aqui Tem que ensinar As mulheres mais novas Amem seu marido Respeite ele Eu estou dizendo assim Porque eu estou casado Há 44 anos Eu posso falar Eu ainda não disse lá em casa Irmã Carme Você está velha Se ela está velha Eu estou velho Se ela está bonita Eu estou bonito Amém? E assim nós vamos levando a viagem Então as mulheres De mais idade Chamem as mais novas E aconselhe Você quer casar? Está pensando em casar? Olha A responsabilidade do casamento É muito grande Marido não é fácil não Marido quer roupa lavada Quer cama forrada Marido quer respeito Quer carinho Amém? Sim senhor E as mulheres De mais idade Chamam as mais novas Cuidado na vida Tem que ensinar E principalmente Esses bezerros novos Que vão casar Essa moçarada nova Que vão casar Olha A responsabilidade é grande Aí casa Quer dormir até meio dia O marido chega em casa Tu fizer seu almoço? Não Aí tem Mortadela na geladeira Tu faz um sanduíche? Não Eu não quero mortadela Não Tu não botasse a fava no fogo Está aí conversando Não vou botar a fava no fogo Para ninguém Aí começou a briga Por isso aí É para aprender a respeitar Fazer a comida do marido Meu bem Está aqui Quentinho Venha para a mesa E senta junto com ele Para comer junto Quase a gente não fala isso Em conto de doutrina De instrução Nas escolas bíblicas O pastor não fala sobre isso não É receba 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 o que rapaz? Você não tem o que dar Fique com história de receba É aqui É bíblia É palavra É o livro da capa preta É a comida do céu É o pão quente Ame o seu marido Ame o seu marido E ame seus filhos Se lembre que de tarde Tem que dar banho nas crianças Botar um perfume Sim senhor Engomar a roupinha dos meninos Para ele estar limpinho Porque quem chega Olha assim Olha essa mulher É uma mulher prudente Tudo arrumadinho Ah um menino Com a barriga toda suja É uma cebozeira Eu fico feliz Quando chego numa casa Lá no interior O pote Bem limpinho Lavado por fora Cheio de lodo Não limpinho Um paninho branco Um Os copinhos de alumínio Chega a brilhar A gente vê o rosto A casa O piso é de barro Mas é tudo varridinho Aleluia As mulheres Mais Idosas Chamam as mais novas Ensine isso Olha minha filha Você vai casar Aquele rapaz É um rapaz Muito bom Muito educado Mas de manhã Ele quer o café Dele pronto Ele quiser que faça Ó Já arrumou uma briga Você é quem tem que se levantar E fazer o café E deixar ele assim Meu bem O café está na mesa Ô glória Vamos falar em língua Agora irmão Que essa palavra É divina Ela vem do céu Para nós É a família É a família Reunida nesta noite Aqui Ensine as mais novas Amar os seus filhos A serem moderadas Castas Boas donas de casa Sujeitas A seus maridos O que é essa sujeição É olhar na mesma direção Na mesma direção De conformidade Eu sou um homem feliz Que eu estou casado Com a irmã Carme Há 44 anos E as vezes Ela fica até assim Que eu digo Irmã Carme Senta aqui na mesa Para olhar eu comer Hum É tu nada Eu digo É eu mesmo Ô gente Que eu estou ficando velhinho É que eu preciso de carinho E os velhinhos Digam amém Amém E as velhinhas Digam também Os rapazes Sejam moderados Tem rapazes Tão envenenado Mas a palavra Vai lhe alcançar Você vai ser moderado É uma bênção Um rapaz Que tem um comportamento Digno E que não vive Namorando Em cada congregação Arranja uma namorada É preciso criar Sentimento Na minha linguagem Vergonha Vamos falar em língua Agora Vamos ver se a gente Fala em língua Agora Não Precisa ter cuidado Que os sentimentos De alguém Precisa ser tratado Com respeito Concordam comigo? Sim senhor E Paulo Disse a Tito Em tudo Em tudo Em tudo Te dá Por exemplo De boas Obras Na doutrina Tito Mostra incorrupção Doutrina Corrompida Não funciona Não firma Crente O que mantém Crente firmado Na igreja É o ensinamento Sadio O diabo Tenta de toda Forma arrancar Ele diz Eu sei Em quem tenho crido Eu sou crente Do tempo do pastor Fulano de tal E até hoje Deus tem me ajudado E vai me ajudar Até o fim Ninguém me tira Da igreja Não tem vento Não tem temporal Não tem nada Que vai me tirar De me separar Do amor de Deus Eu sei Em quem tenho crido Na doutrina Mostre Gravidade Gravidade aqui É força de atração Tem irmão Que vai doutrinar Com brincadeira Com chocarrice Ah os irmãos Vão embora Não vem mais Na congregação Eu não vou Para aquela congregação Que aquele irmão É somente Com brincadeira Com chocarrice No púlpito Fale a palavra Com seriedade Deixe quem quiser Ficar aborrecido Mas fale a palavra Deixe quem quiser Ficar zangado Mas fale a palavra Que no outro culto Vai multiplicar O número de irmãos Para vir para o templo Aquele irmão Tem uma doutrina Sadia Ele é duro Mas a doutrina É sadia E quem pode dizer amém Gravidade Força de atração Ah tem gente Eu não quero ouvir Aquele irmão não Eu não vou nem lá Mas observe Que o culto De ensinamento É o mais frequentado Ainda hoje Eu liguei Para um pastor E disse Como é que você está Aí pastor Os cultos De ensinamento Estão lotados Os cultos De ensinamento Aqui estão lotados Só o grupo De irmãs Dá mais de 50 Eu digo Que bem são Deus te abençoe Bíblia neles Bíblia 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 Não ensina outra coisa A Bíblia A Bíblia Não se incomode Na sua pureza Na sua simplicidade Porque quem for intelectual Fala intelectual Mas quem não é Fale para o modo Para o via Para a riba Para baixo Mas Deus Pelo Espírito Santo Ele vai endereçando A palavra Aos corações É uma coisa Que eu não me perturbo Eu vou para São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Para fora do país Agora eu vou Vim mosecar Eu vou falar A Bíblia Na minha linguagem Eu não vou dizer Etimologicamente falando Quer saber de etimologia Pai A palavra Na sua simplicidade E pode deixar E aquele irmão Me ligou Dispastou Os cultos de ensinamento Está superando O culto de domingo É todo mundo Aqui na doutrina E eu disse Continue ministrando A Bíblia Não ensina outra coisa A Bíblia A Bíblia É quem dá saúde A Bíblia É quem dá ânimo A Bíblia É quem dá vigor A Bíblia É quem dá força A pessoa chega no templo Abatido Arrasado Foi bombardeada Em casa Foi bombardeada No colégio Foi bombardeado Na repartição Foi bombardeado Na repartição Mas quando ele chega aqui Aí ele recebe ânimo Volta para a casa feliz Glorificando a Deus E alguém pergunta E como foi o culto? Foi uma maravilha Deus falou comigo Eu ouvi a voz Do meu Senhor Ele falou na minha Linguagem Porque Deus fala Na linguagem Da gente Mas tem gente que fica Com besteira Isso não resolve Não resolve Eu me lembro Que quando a gente Tinha uma enfermidade Uma inflamação Um caroço Se espremia Até sair tudo Tem que sair tudo Ah, eu estou morrendo Não morre não Ninguém morreu Você não vai morrer Você não é melhor Do que os outros Nem é inferior Bora Sustenta Aperta Aleluia E nós estamos aqui Eu passei por isto Muitos irmãos aqui Passaram Agora fica com queco Queco Coco, coco, coco Isso não resolve não Linguagem Sã E irrepreensível Para que o adversário Diabo Se envergonhe O diabo tem que ficar Envergonhado E o nome de Jesus Glorificado O diabo Envergonhado E o nome de Jesus Glorificado O nome de Jesus Glorificado E é você Quem veio para o templo Para glorificar O nome de Jesus Ele está aqui Para ouvir A sua glória E a sua aleluia O seu amém O manda mais Papai Deus está aqui Para receber E cancão Envergonhado E que ele não tenha Nenhum mal De dizer de nós E quem pode dizer amém Que Deus abençoe A sua igreja E que dê graça A cada um de nós O arrebatamento Está bem pertinho Meu conselho Aos irmãos Aos mais jovens E aos da minha idade Não vamos nos Embaraçar com nada Não vamos nos Embaraçar com nada Não se embarace Com nada Porque o inimigo Ele está lutando Para embaraçar Crentes E especialmente Nesses últimos dias Olha Eu não esqueço Nunca que eu tive Uma revelação De Deus De Deus Eu vi um rio Subindo aqui Um rio Um rio subindo Desse jeito Já viram o rio Subir Rio desce Mas eu vi na visão Um rio subindo Eu digo o rio Vai arrastar Muita gente Que está Bambiando Brincando de ser crente E vendo uma vida Falsa Um pé no mato Outro dentro da igreja Aí o rio Vai pegar E vai levar Porque quem usa De engano Não vai ficar Dentro desta casa Não vai ficar Dentro da casa De Deus Quem anda Com engano Deus conhece A sua vida A sua posição Seu comportamento E Deus vai entrar Com providência Aleluia Aleluia Deus quando quer falar Ele fala onde ele quer E a gente estava lá No sítio vertente E Deus usou um irmão Que eu nunca vi E nunca conheci E disse Eu vou passar Com a minha espada Então nós Vamos ter cuidado Nós Nós vamos ter cuidado Nós Nós Porque O juízo A começar Na casa De Deus Começa Do altar O saudoso Pastor Anselmo Silvestre Cantava Tem que começar Pelo altar Tem que começar Pelo altar Fogo divino Nosso Deus Vai mandar Mas tem que começar Pelo altar É daqui que vai o fogo Para a igreja E de lá Vem o fogo Para queimar Palha Restolho Lixo Catrevagem Mas tem que começar Por aqui Por nós E ninguém Use de engano Porque não Fica Pode ir até Pelo tempo Mas não Fica Pode ser Elogiado Mas não Fica Então vamos Arrumar a casa Preparar o coração E aguardar Jesus Aparecer Nas nuvens Dos céus Quem acredita Que o arrebatamento Está às portas Quem acredita Que Jesus Em buscar A igreja Eu estou Pregando Em toda A parte Jesus Está voltando Quem quiser Facilitar Se embaraçar Se enveredar Por caminhos Diferentes Se enverede Mas a palavra Está sendo falada Aqui e ali E além E eu vou pedir Aos irmãos Que estão na escala De cultos Fale a palavra Nas congregações Ainda que o irmão Só saiba A falar João 3 E 16 Fale João 3 E 16 Não vá Falar Coisas Difíceis Que você Não tem Condição De Ministrar E ensine O que você Aprendeu Da parte De Deus Com sabedoria De Deus Comparando As coisas Espirituais Com as Espirituais Há muita Gente Reclamando Porque Não tem Palavra Há muita Gente Reclamando Porque Muitos louvores Mais de 50 E nós Precisamos De falar A palavra 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 Fale a palavra Fale a palavra Fale a palavra Se alguém não quiser ouvir Não tem problema Fique falando A palavra Fique falando A palavra 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 é vida e nós vamos ver o resultado positivo principalmente nós que somos a igreja do arrebatamento nós estamos caminhando para os nossos cem anos cem anos eu vejo muita gente querer modificar e quer modificar a liturgia do culto e quer fazer um bocadinho não, dá certo esse negócio porque brevemente o dono da igreja ele vai chegar para analisar as coisas eu trabalhei muitos anos com meus irmãos para o primeiro grupamento de engenharia e na terça-feira uma jovinha para fiscalizar eu sempre gostei de fazer as coisas devagar mas pelo projeto quando o major chegava olhava os outros galpões quando chegava no nosso o trabalho aqui está devagar mas está pelo projeto não adianta fazer fora do projeto vai ter vai ter prejuízo vai ter prejuízo faça pelo projeto quem está com o projeto em mãos aí o projeto é esse aqui o projeto é esse o projeto é esse faça pelo projeto eu não estou querendo nem parar de falar mas eu quero que vocês cantem assim comigo o profeta Deus se aproximando amém 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 Amém.